EZEQUIEL CAPÍTULO 30 Novamente o Senhor falou comigo, Ele disse, Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Grite o seguinte, dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia, Icúbe e até do meu próprio povo. O Senhor disse, Desde Migdol, que fica no norte, até Asuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz, Usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas. E a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo. Entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, Também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Castigarei a minha ira sobre a cidade de Pelúzio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito, e Pelúzio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços da cidade de Heliópolis e Bubasti morrerão na guerra. E os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com as forças de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Tafnis. Uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito. E aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no sétimo dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele nem o pôs numa tipóia a fim de que sarasse e ficasse forte e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isto. Eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus dois braços, tanto o bom como o que já está quebrado e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém quebrarei os braços do rei do Egito e assim ele gemerá e morrerá na frente dos seus inimigos. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele a apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor.